O deputado Carlos Willian votou anteriormente conforme orientação partidária. Tempo de liderança, senhor presidente? Perdão? Tempo de liderança. É, vou inscrevê-lo aqui porque tem o deputado Vinícius Carvalho que vai falar pelo PT do B, depois o deputado Ivan Valente e em seguida a vossa excelência. Em seguida o deputado Fernando Ferro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na última sexta-feira, dia 16, no último dia 16, a Supervia foi protagonista de mais um episódio lamentável no Rio de Janeiro. O descarregamento de um trem deixou cerca de 60 feridos na estação de Deodoro. A composição seguia de Santa Cruz, na Zona Oeste, com 1.800 passageiros em direção à central do Brasil. Houve muito pânico e pessoas tiveram que andar pelos trilhos em busca de socorro. As linhas do ramal foram suspensas por mais de uma hora. O acidente provocou tumulto em mais duas estações que ficaram lotadas por causa da interrupção da circulação das composições do ramal de Santa Cruz. A Supervia, por meio de sua concessionária de imprensa, de sua assessoria de imprensa, disse que os técnicos conseguiram normalizar a circulação no trecho, mas não confirmou o número de feridos. Fica mais fácil ignorar esse lado da história deixando claro, entretanto, a falta de respeito para com os usuários, para com os consumidores. A Agência Reguladora de Serviços Públicos, concedidos em transportes, Agetransp, por sua vez, informou naquela mesma tarde que enviou técnicos ao local para apurar o ocorrido. A agência disse ainda que acompanhou com atenção as medidas tomadas pela concessionária para atender os usuários que não acreditam em falha humana. A Agetransp determinou a abertura de um processo para investigar o fato. O diretor de operações da concessionária, João Gouveia, informou que uma comissão vai investigar o que houve. Segundo ele, será feito monitoramento desde a estação de Santa Cruz, de onde o trem partiu, até o momento do escarrelhamento. O senhor João Gouveia ressaltou ainda que nada pode ser dito sem a apuração dos fatos. Realmente, nada ainda pode ser dito sobre a causa desse acidente, se foi falha humana ou mecânica. Mas o que pode ser dito, e com veemência, é que os problemas envolvendo a supervia estão sendo cada vez mais frequentes. A população do Rio de Janeiro, que utiliza os trens para ir e voltar no trabalho, já não suporta mais tantos transtornos, tantos acidentes, tantos riscos, riscos até mesmo de morte. O pior é que a solução para os problemas não acontece, até porque não há cobrança rigorosa por parte da agência reguladora de serviços públicos concedidos de transporte do Estado do Rio de Janeiro, nem mesmo quanto à manutenção da frota. É difícil acreditar que, apesar de todo esse desrespeito para com os usuários, a supervia poderá ter prorrogada a concessão da operação dos trens, que terminaria, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, agora, em 2023. Ora, foi prorrogada para até 2048. Como posso afirmar, isso é de fato inacreditável. E quero aqui deixar registrado que no dia 5, agora de maio, na Comissão de Defesa do Consumidor, teremos audiência pública em que foram convidados, além do governador Sérgio Cabral, o secretário de Transporte do Rio de Janeiro, o presidente da Supervia, o presidente da Getrans e também um representante do Ministério Público do Rio de Janeiro, para que eles possam explicar a motivação dessa antecipação em 13 anos da assinatura desse contrato e também a prorrogação por mais 25 anos desse contrato, que, a nosso modo de ver, não tem sido cumprido na sua essência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.